O que é a entrega das premiações? Estamos aqui para formalizar a entrega das premiações, né? Então nós tivemos o concurso do Cartaz da Paz, o concurso do Cartaz da Paz esse ano, do Lyons, e nós tivemos 11 escolas que aderiram ao concurso, das 11 escolas, 6 escolas entregaram efetivamente os trabalhos e foram desenvolver o trabalho com as suas escolas, desenvolveram com as suas crianças. O tema desse ano era compartilhar a paz. Nós tivemos como finalista 21 trabalhos, desses 21 trabalhos hoje a gente está tendo a grata satisfação de trazer a premiação em nome do Lyons Clube Curitiba Batel para a aluna Isabela Santos, que ficou em segundo lugar. Então eu queria conversar um pouquinho com a Isabela e queria que você contasse um pouquinho o que você pensou na hora que você fez a sua composição, como é que foi para você estar participando desse concurso. Então eu quero apresentar a Isabela. A Isabela é a aluna que ficou em segundo lugar aqui de Curitiba. Teve a orientação da professora Viviane no trabalho. A Viviane depois também vai estar falando um pouquinho com a gente. A professora de sala de aula, a professora Andréia. E a diretora da unidade, a professora Débora... Débora... Carla. Débora Carla, esqueci o nome. Quando me entregaram o trabalho, nesse mesmo dia eu fui na casa da minha tia. Ela me deu a ideia de fazer um trabalho sobre as nações, com as Nações Unidas. Daí eu cheguei em casa, daí eu fui fazendo, fui desenhando, fui pegando na internet alguns desenhos das culturas, daí eu pesquisei o símbolo da paz, apareceu esse, daí eu desenhei. E o seu nome completo? Isabela Freiman Santos. É de que sala de aula? Qual ano? Quinto. Terceiro? Quinto. Quinto, quinto. Fala com quem da sua turma? Quinto, professora. Da sua escola, gosta dela? Aham. Foi aqui que você aprendeu tudo que você desenhou aí. Você estuda desde, como desde pequeno aqui, desde o pré? Desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano. Agora você está no quinto da professora Andréia, de manhã, né? É uma turma muito boa, inclusive. A professora Andréia também. Ela é uma excelente aluna também, sempre comprometida, participa de todas as atividades que a gente propõe para a turma. Ela é uma que sempre se sobressai. Que bom. É uma aluna bem ensorçada. A gente fica bem contente, né? De ter alcançado esse objetivo aqui na escola Eleti, que é uma escola que realmente sempre aceita todo tipo de desafio e proposta que a gente traz de trabalho. E, mais uma vez, né? Está premiando vocês, que ano passado também eles se classificaram. E esse ano nós temos a novidade de que nós temos um prêmio para primeiro, segundo e terceiro lugar. E a gente quer fazer, aproveitar esse momento, fazer a entrega oficial, né? Porque o certificado... Então esse aqui é o teu trabalho, tá, Isabela? Esse é o teu certificado de participação. E aí, esse é da escola, eu vou passar para a diretora, a escola Eleti, né? E da professora Viviane, vou passar o dela como orientadora dos trabalhos e dos demais alunos da escola. Que estão aqui com a gente, tá? Então, nele, a gente vai precisar tirar uma foto. Aí, se você puder trazer os prêmios para nós... E uma das coisas que a Isabela falou, né? Quando ela pensou no cartaz, no que fazer, é que ela pensou que o mundo hoje já está tão violento que tem que ter mesmo uma cultura da paz para a gente tentar melhorar essa violência que tem até mesmo na escola, no recreio, que a gente tem que ter atitudes para tentar melhorar. Eu não sei se a senhora quer falar alguma coisa enquanto representante da família. Nós estamos aqui com a avó, a avó da Isabela, que veio. É um prazer, assim, para nós que a senhora esteja presente. Olha, eu tenho para falar que eu tenho muito orgulho dela. Ela é muito estudiosa. Ela é bem comportada em tudo. Tudo que a gente fala com ela, ela aceita normalmente. A gente aconselha bastante ela, mostra bastante. É isso aí, né, Isabela? E o papel da família é importante, né, avó? Eu cuido dela desde criança, né? Desde criança, é a avó que traz, desde o primeiro ano, né? Para o colégio, busca. Isso é bom. Então, eu vou estar passando o nosso presente para você. A gente espera que você use com inteligência, com sabedoria, que você seja bem feliz e que você continue realmente sendo essa aluna estudiosa e que seja realmente um estímulo para você daqui para frente que você continue sendo essa aluna espetacular, tá bom? Então, em nome do nosso clube, a gente está entregando esse prêmio para você e esse prêmio para a professora orientadora. Esse é mimo para a professora orientadora. Agradecê-lo, né, por estar aderindo o nosso projeto. Queremos que você abra, veja se você vai gostar. Olha, é! A gente tem um pouquinho com 3 aninhos. Ah, que legal! Mostra a caixinha para a gente ver. Olha ali. Mostra para nós aqui. Será que vai ficar? Vamos ver. Vou segurar, segurando. Olha que legal. Parabéns. Está bonitinho. Que chique. Gostou a ver, Isabela? Que chique. Mostra aí para a gente. Mostra aí em frente aqui. Aqui não vai ficar boa a foto. Vou tirar uma só dela com vocês. Daí a gente descolam só. Vê se saiu a outra, Raquel. Gente, você que sabe o que é? Filmando a fotógrafa. Vamos tirar agora também aqui só as três. Isso. Espera aí. Vou tirar a professora, a coordenadora e o Laís. Tem que ir aqui. Depois a gente... Conseguiu? Tem que ficar bem firme, né? É bem firme. Deixa eu, deixa eu, deixa eu... Tecado. Tôm says, Tôm says, Tôm says, Tôm says, Tôm say, Tôm says, Tôm says, Tôm says, A CIDADE NO BRASIL